Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Paola Oliveira disse durante a entrevista de para o lançamento da reprise de Belíssima, nesta quarta, 16, nos estúdios Globo, que não desculpou o cinegrafista que vazou suas fotos onde aparece nua nos bastidores da minissérie Assédio, em São Paulo. Não houve perdão. As pessoas falam o que elas querem. O processo continua correndo na justiça. O que houve foi a possibilidade de haver dois processos, explicou a atriz. Paola denunciou o caso em seu perfil em uma rede social em março. Ela registrou o caso na polícia e agora está na justiça. São dois processos. A Casa Globo corre com um em conjunto comigo, que continua, e o segundo usando profissionais especializados para falar sobre assuntos femininos. O processo segue e esses profissionais continuam tocando tantos outros assuntos que tantas outras mulheres precisam. Seriam dois processos que falariam da mesma coisa. A Casa e eu continuamos com um em conjunto, completou. A Casa Curtira A Casa Globo A Casa Carol